Olá, tudo bem? Tudo bom com vocês? Bem-vindos aqui ao Joga Noob e bom, é o seguinte Bom, tá uma coisa diferente, tá uma coisa nova aqui Vou tentar começar a gravar uns vídeos mostrando nesse formato aqui, eu acho que pode ser legal e tudo mais Bom, é o seguinte, hoje nós vamos falar de um vídeo bem rápido, bem curto A gente vai falar do seguinte, vamos falar da dona Microsoft A Microsoft tá comprando tudo, ela tá gastando dinheiro a rodo, tá ligado? E ela tá comprando uma porrada de estúdios, se eu não me engano, são quase 16 estúdios que ela comprou Agora com a Sony não participando da E3 de 2019, creio eu que ela vai regaçar com anúncios de jogos e tudo mais Porque pra ter o tanto de desenvolvedora que eles estão tendo, é só anunciar jogo, tá ligado? É a única coisa que tem que fazer, né? E dessa vez é o seguinte, parece que a dona Microsoft está... Isso é um rumor, lembrando que é um rumor, né? E a fonte desse rumor, ela já acertou alguns outros rumores, então a gente tem que levar em consideração isso Bom, é o seguinte, a dona Microsoft estaria interessada em comprar o estúdio EO Interactive Que é o estúdio de Ritma Imagina, se ela me compra o estúdio de Ritma Será que o Ritma viraria um exclusivo da Microsoft? O que vocês acham disso? Acham que seria legal a gente ter um Ritma exclusivo da Microsoft? Eu acho que não, né? Seria legal se todos pudessem jogar Ritma, mas... Além disso, a EO Interactive, ela tem outros... Outros jogos, né? Tem o Kane Lynch, que é dela, então... Imagina que legal a gente conseguir, a gente jogar um Kane Lynch pra essa geração nova Eu acho que seria muito foda, Kane Lynch pra mim foi um jogo muito foda, muito foda E tem um jogo também chamado Freedom Fighters, né? Esse eu não joguei Foi lançado em 2003 Xbox 360, Playstation 3 e Nintendo GameCube Bom, então é isso, galera Era mais pra falar sobre esse assunto E aí, o que vocês acham? Vocês acham que a Microsoft compra a EO Interactive? Vocês acham que seria legal ter um exclusivo como o Hitman pro Xbox One? E o que vocês achariam de resgatar essa franquia como o Kane Lynch de volta? Mano, o Kane Lynch pra mim foi muito foda, por exemplo Bom, então é isso Obrigado a todo mundo que assistiu Se inscreva no canal Clique em gostei e compartilhe com os amigos Valeu!